E aí, jovens, aqui que eu vos falo, eu sou o Joe, o Precepto, estamos de volta com esse vídeo de Days Gone, esse aí galerinha, Days Gone na parada. No último vídeo, né cara, eliminamos uma patrulha lá do Coronel Doidão A, e viemos aqui visitar Copeland, faz tempo que não viemos aqui no acampamento da Copeland. E o Cooper nos disse que o Manny foi capturado, agora vamos ter que ir lá salvar o Manny, ele está por aqui, nesse acampamento, vamos ter que ir lá salvar ele. Galerinha, então, se você estiver apoiando a série, não esqueça de deixar aquele like, compartilhar o vídeo nas redes sociais, assim você me ajuda muito. Se você não já viu o canal, se inscreva e vamos até lá galera. Aliás, peraí, primeiro cara, eu tinha que me abastecer, né, sabe que eles deixam entrar lá dentro? Eu posso falar com alguém aí? Isso, quero vender algumas coisinhas pra vocês aí. Isso, garota, agora quero comprar umas munições, isso garota, ô garoto, isso, saúdinha, saúdizinha. Ok, no armário, hum, acho que eu vou pegar a minha besta, cara. Vou pegar a minha besta, isso. Falou, cabrão, né. E o mecânico, vamos ver no mecânico aqui. Ah, o Manny não está aqui, né. Cara, o Manny não está aqui, temos que lá salvar ele. Vamos lá então. Vamos lá, galerinha. Galera, se eu não me engano, cara, quanto a gente tem que salvar o Manny, é aquela fase que mostrava, que mostrou na E3 de 2016, se não me engano. Ixi. Se eu não me engano, mostrou na E3 de 2016. Então, cara, eu vou tentar, vou tentar, hein, vou tentar fazer a missão igualzinha a gente viu na E3. Vamos ver se conseguimos, né. Vamos lá. Opa. Ah, vamos ter que seguir, conseguir rastrear, é isso mesmo, galera, começa da jeito mesmo. Temos que rastrear, ó, acho que é a moto dele ali, ó. Moto do Manny, o Manny. Isso aí, tá vendo o Manny, ó. Isso, cara. Isso mesmo, cara, é a missão do jogo, cara, eu vou tentar fazer igual. Pô, é a missão do jogo, não é a missão da E3, cara. Quer ver? Se eu não me engano, vamos passar ali, um daqueles bichos vai estar vivo. Geralmente, quando eles ficam assim, pendurados, sempre um tá vivo, né. Aquele último lá, ó. Aí. Aí, tá vendo? Sempre. É. Nojentos, hein. Beleza, vamos lá. Então, tá, galera, vamos ver, hein. Eu vou tentar fazer igual. A fase da E3, hein. Que mostrou na E3. Ó, mas na fase já não tinha zumbi aqui, ó. Tinha, era... Tinha, era bandidos. Ó, tem uma pista bem ali, ó, pra gente ir. Mais recompensas. Onde é que é a pista, hein? O bicho tá em cima da pista. Dá pra usar isso aqui. Não, peraí. Ah, ali, ó. Dá pra usar isso aqui. Então, tá, continua ali. Agora, o jogo me falou pra ir pra ali, mas... No jogo, cara. Mudou, ó. Naquela... Naquele vídeo que passou na E3, é que tinha bandidos e o cara vai por aqui, ó. Eu vou tentar vir por aqui, ver se vai dar alguma coisa. Ah, não deixa, cara. Ah, deixa. Até que lá embaixo, ó, tinha um monte de zumbi, cara. Vê nesse trechinho aqui, ó. Fiz o zumbi passando nele na ponte, ó. E ia ter uma horda bem ali, ó. Aí! Olha aqui a roda aqui, cara. A roda tá aqui, cara. Igualzinho tava. Só que se eu pisar ali, a roda vem atrás de mim. Eu vou tentar, então... Dar a volta. Tentar dar a volta. Eu vou ir pelo caminho que o jogo tá me falando. Opa! Ó, bandidos ali, né? Tá, eu vou tentar dar a volta, cara. Dar a volta nos bandidos. Pra mim, conseguir chegar do outro lado. Eu vou tentar fazer igualzinho que os caras fizeram. No vídeo da E3. Que eu achei muito massa. Tá, os bandidos tá ali, né? Aqui é a pontezinha que a gente viu lá de cima, ó. Opa! Vai! Acho que eu dei a volta muito grande. Ó o bandido ali! Vamos lá, então. Olha ali, ó. Outra bandida. Ih, já me viu. O deste. O deste. Meu Deus! Caraca! Que isso! Deu tudo errado, hein? É, não teve como, galera, fazer o jeito que eu queria. Aparece aí pra gente te ver. Vamos matar. A gente promete. A gente promete? Caraca! Que rajada de puta! Eles caíram! Eles caíram! Eles caíram! Ah, é! Ah, é! Meu Deus! Ah, o cara aqui! Matei já? Pois é, cara! Não consegui fazer o que eu queria Que era o seguinte Não consegui fazer Era o seguinte Agora eu vou lá pegar ele O cara Ele atravessa bem aqui Ele vem por lá Por trás E atravessa bem aqui Tá vendo? Ó, lembra-se que O zumbi tá ali, né? O zumbi tá ali, ó Né? Então Aí, a hora que ele explode isso aqui Cara O zumbi vem e mata todo mundo Cara, eu nem queria fazer isso Agora já era Não teve como não Beleza Vamo lá salvar o Manny Vamo lá agora eu posso ir lá né tá pedindo pra eliminar ainda põe a cara aí doidão mexa-se oi 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 Eu não ia deixar ele te matar Além do mais Quem mais nesse inferno sabe montar um carburador? Uh-oh Cara, muito massa, hein? É, vamos descer lá, né? Pra pegar o bicho Deixa eu ver se tem alguma coisa pra pegar ainda Tem, arma Missão, quer dizer, né? Beleza, vamos lá Ah, cara, peraí Já que eu não consegui Já que eu não consegui Usar os zumbis pra matar os mantidos Vou tentar usar os zumbis pra matar Pra matar Esse bichão aqui Vou explodir ali, ó Vem, zumbi, venha Vem, zumbis Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, zumbi, venha Vem, zumbi, venha Vem, vem aqui, ó Vem, vem Vem, vem Vem, vem Isso Isso Mas não sobe aqui, não Você pegou ele! Pegou ele! Pegou ele! Vem, vem Eu queria ver essa luta, cara Eu queria ver essa luta Tudo limpo Eu queria ver, cara, essa luta Ih, zumbi, véi Meu Deus Meu Deus Ajuda ai doido! Caramba! Meu Deus! Proteja a Manny! 80 anos! Ajuda! 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 Vocês doam uma pancadinha, deve ser pronto! Bora Manny! Os zumbis mataram o urso, mas... Então, o que aconteceu? O que você estava fazendo aqui? E assim, como? Todo mundo por aí tentando matar todo o resto Manny, você sabe quanta gente estava trancada na cadeia antes dessa merda toda rolava? Tipo aqui, nos Estados Unidos Não faço ideia Dois milhões e meio Se contar o que estavam incondicional e semiaberto, dá quase sete milhões Então, uma pessoa em 35 era alguém que estava cagando pras leis E esses são só os que foram pegos É Isso mesmo, cara Vamos lá então, acabou o papo Aí, tá vendo? Aí perdeu o diálogo Consegue voltar daqui? Sim, sim Aí, Dick Te devo uma, cara Eu teria morrido se você não... Manny Foca no trabalho Foca no trabalho Foca no trabalho Agora se manda daqui É isso aí, cara Foca no trabalho Para ganhar comida Acampamento com plants É isso aí, galera É isso aí, galera Vamos, então Finalizamos mais uma missão Vou pegar um suprimento aqui Que sempre tem Finalizamos mais uma missão O jogo está chegando ao fim Agora a próxima missão Ainda nem está... Ah, tá Tem duas missõezinhas aqui Que faz parte da história também Vamos fazer ela no próximo É como é uma perto da outra Podemos fazer as duas no mesmo vídeo Então, é isso aí, galera Se você estiver gostando da série Deixe aquele like Compartilhe o vídeo nas redes sociais Assim você me ajuda muito Se não estiver no canal Se inscreva Muito obrigado por assistir E até o próximo E até o próximo